Estamos de volta com o seu Arte Decor e agora nós vamos falar sobre a segurança do seu prédio. Você já ouviu falar sobre autovistoria predial? Desabamentos, incêndio, vazamento de gás ou queda de marquise. Tragédias como essas expõem um inimigo comum e quase sempre invisível. A falta de manutenção de edifícios. Ela precisa ser feita com frequência, pois previne surpresas desagradáveis e auxilia na prevenção de problemas mais sérios para os condomínios. E agora ao lado da Mônica Fittipaldi, que é arquiteta e faz parte do Conselho de Arquitetura do Espírito Santo, para falar o papel do arquiteto em relação à segurança desses prédios e não só da estrutura, mas também dos moradores e quem passa rente a esses edifícios. A questão da segurança é muito importante. Por conta disso, o Conselho de Arquitetura, junto com profissionais e junto com os vereadores, a gente conseguiu aprovar em Vitória, no início desse ano, uma lei que é a lei de autovistoria predial. E essa lei, ela vem em que sentido? Ajudar aos transeúntes que passam ao redor do prédio, aos moradores, a evitar acidentes. Acidentes que podem causar mortes até. Mônica, e com essa implementação da lei, como que vai funcionar a autovistoria? Os prédios novos, que foram construídos até cinco anos, eles são de responsabilidade da construtora. Depois, a partir disso, de cinco em cinco anos, o edifício, o condomínio, ele contrata um profissional responsável da área de engenharia ou arquitetura, então pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto, para vistoriar o seu prédio. E aí, esse laudo vai conter todas as informações, dizendo que o prédio está apto, que ele está seguro, que não tem nenhum problema. Para ficar claro, então, você tira a responsabilidade do síndico, por exemplo, e passa para esse profissional que vai fazer a vistoria? Bom, a responsabilidade sempre é do síndico e dos condôminos, mas a partir do momento que você tem um laudo técnico de uma autovistoria, o profissional que veio fazer esse laudo técnico, ele está se responsabilizando, porque ele tem o conhecimento técnico, coisa que os condôminos não têm, de quê? De que aquela estrutura, ela está funcionando corretamente. Então, a partir do momento, ele está sendo corresponsável, junto com os condôminos, junto com o profissional que construiu a edificação, daquele tipo, de qualquer tipo de acidente ou problema que houver na edificação. Nós, do Conselho de Arquitetura, já estamos pensando em treinamentos para os profissionais saberem como fazer uma autovistoria, porque existem técnicas de se olhar, de se avaliar certos tipos de problemas que podem acontecer. Sérgio Esteves é síndico do condomínio onde mora. Ele aprova a lei, mas se preocupa com o custo que isso pode gerar aos condôminos. Um prédio como o que eu moro, que tem uma quantidade, que dá para levantar um valor para fazer esse tipo de vistoria, não fica tão pesado. Prédios menores e mais antigos, eu acredito que vai ser um problema mais sério. E esse problema está sendo levantado pelo sindicato dos condomínios. Eles têm várias situações que eles querem conversar novamente sobre esses itens da lei. Além da preocupação com a estrutura do edifício, há também os cuidados externos que envolvem a segurança e que um profissional pode resolver. E para garantir a sua integridade física, existe a arquitetura de segurança, que cabe ao arquiteto assegurar desde a sua caminhada pela calçada, o posicionamento da guarita, o campo de visão do porteiro até o acesso ao seu apartamento. Quando a gente fala de arquitetura de segurança, a gente observa alguns itens, algumas normas que até a Polícia Civil, ela indica para a gente. Então, quando eu vou projetar um prédio, o que eu penso? Eu penso assim, nossa, eu tenho que posicionar minha guarita. E o que significa essa guarita? Essa guarita significa segurança para os condôminos, para quem está entrando, para quem está saindo, para quem está visitando, para quem está passando na rua. Então, essa guarita, ela tem que estar posicionada num local onde ela consiga ter o maior campo visual possível e vidro, bastante vidro. Eu vejo de dentro para fora, mas não se veja de fora para dentro. A segunda coisa é não fechar a fachada toda de muros altos. Por quê? Porque você fica completamente isolado dentro do seu edifício e você não consegue saber quem está ali do lado de fora. se vai te abordar, se não vai te abordar. Enfim, tudo isso para quê? Para ter uma maior segurança de como você vai chegar até a sua residência de uma maneira que não haja nenhuma surpresa nesse percurso.